O prédio onde funcionava a secretaria que fica no centro da cidade está praticamente vazio. Os únicos setores que ainda não foram transferidos é o do SUS e o de medicamentos especiais. O secretário de saúde de Lavras diz que um dos principais motivos da mudança é para melhorar o serviço de atendimento à população. O objetivo nosso de mudar é dar maior conforto e tranquilidade para a população que nos procura. Lá nós teremos locais que são próprios para estacionamento, veículos, a acessibilidade é mais fácil. Então assim, dá mais tranquilidade porque os pacientes que nos procuram são pessoas que estão passando por alguma dificuldade, alguma necessidade. Então nós, como o objetivo nosso é minimizar os problemas de saúde, nós achamos por bem levar a Secretaria Municipal de Saúde para a Zona Norte. É um local que é do município, aqui a gente estava pagando aluguel. Então lá tem várias vantagens, entre elas a maior tranquilidade para a população que nos procura. Durante esse período de mudança, um grupo de funcionários ficará de plantão em uma sala da UITEC para orientar a comunidade. A nova sede da secretaria passou por uma reforma e os móveis e os equipamentos já estão sendo transferidos. Os funcionários já estão organizando todo o setor que a partir da próxima semana já estará funcionando normalmente. Estará aqui uma equipe de plantão até sexta-feira, onde nós estaremos dando as informações e atendendo, de acordo com a nossa possibilidade, até a gente fazer a mudança total, tudo aquilo que a população procura. Está atendendo também aqui a farmácia ainda, a farmácia de medicamentos especiais, que é os medicamentos que o Estado fornece. E até sexta-feira a gente já vai ter condição de levar tudo. Então, segunda-feira, sem falta, a Secretaria da Saúde já estará funcionando na Avenida Pedro Salles, na Zona Norte. E no dia 17, na quinta-feira, nós estaremos inaugurando a nossa Secretaria Municipal. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau